Olá meus amigos e amigas, vocês conhecem Pablo Marçal? Pois é, não para o vídeo aí não, é um minuto e meio e tem a ver com Bolsonaro e com Lula. Então, se liga no vídeo. Pablo Marçal é um famoso digital influencer com mais de 3 milhões de seguidores. Estendeu ainda mais a sua fama lançando-se pré-candidato a presidente da república. Mas, ao formalizar a sua candidatura com o partido, foi traído pelo próprio partido que no dia seguinte anulou a reunião onde formalizou-se a sua candidatura. Com isso, aguardavam então que o TSE, isso mesmo, que o TSE acatasse a decisão do partido ou os desejos de Pablo Marçal. E, obviamente, o TSE acatou a decisão do partido e Pablo Marçal não é mais candidato. Isso tudo ocorreu porque o partido de Pablo Marçal, o PROS, fez um acordo, amigável ou não, com o PT para apoiar a candidatura de Lula. O problema é que Pablo Marçal fez o contrário. Declarou aí há alguns dias que vai apoiar Bolsonaro. Agora, imagina, quem você conhece? Quem é mais conhecido? A cúpula do PROS, do partido, ou Pablo Marçal? Quem que sai ganhando nessa decisão? Valeu a pena a traição? Você é católico? Evangélico? Tem a sua fé? Ou não tem? Não importa. Olha só, você não pode deixar de seguir a nossa página aqui, porque daqui a pouquinho eu vou publicar um vídeo revelador a respeito do que realmente está acontecendo lá na Nicarágua. E isso tem relação com o Brasil. Tem a ver, sim, com a nossa política aqui. Então você fica ligado, acha o botão seguir aí, entendeu? Dá like, comenta. Se você quiser comentar também aí qual é a sua religião, qual é a sua fé, se você se identifica como membro de uma religião ou se não, pode escrever. Isso é importante, porque no próximo vídeo nós vamos tratar disso. E a sua liberdade pode estar ameaçada. Aguarda aí.